. Coreia do Norte lança mísseis e avança sua dissuasão. Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal, o link está na descrição do vídeo. Observando o programa de míssel balístico norte-coreano, não há qualquer parâmetro confiável de periodicidade que corresponda a lançamentos de mísseis em períodos fixos de tempo, seja de qualquer tipo balístico, de curto ou médio alcance. O que há relação muito próxima com as atividades do programa é o financiamento do país e as sanções impostas sobre ele. Em outras palavras, quando há grandes financiamentos chineses e russos, o programa mostra-se acelerado. Quando há intervenção de sanções, o programa se torna letárgico, porém operante. A economia da Coreia do Norte sofreu um forte impacto desde a queda do bloco soviético em 1991. O impacto é explícito em sua taxa média de crescimento anual de menos 4,1% de 1990 a 1998. Isso resultou em uma queda de mais de 50% no total da produção a partir dos níveis dos anos 1980. Diante desta breve análise econômica ibérica, pode-se definir os norte-coreanos como imprevisíveis e sem precedentes. Isso ficou mais evidente neste mês de março, quando um cenário de atividades bélicas se iniciou com o disparo de mísseis por um sistema novo de artilharia de lançamento múltiplo. Tão logo, houve novos lançamentos do que parecia ser dois mísseis balísticos de curto alcance da área costeira de Ozan. Voando 230 km a uma altitude máxima aproximada de 30 km em direção ao oceano nas proximidades da costa leste com a Coreia do Sul, que considerou os lançamentos sem precedentes inadequados em meio a crise global de saúde que já causou mais de 30 mil mortes em todo o mundo e solicitou uma parada imediata das atividades bélicas. A região ficou em alerta e logo após o Japão identificar os projéteis em seu sistema de defesa anti-mísseo, a preocupação se voltou no possível local que os artefatos cairiam. E segundo o Ministério da Defesa Japonês, os mísseis norte-coreanos não caíram no território japonês ou em sua zona econômica exclusiva. Ao que parece, essas recentes atividades de lançamentos na região norte da Península Coreana chegaram a nove lançamentos em quatro rodadas e testes somente neste mês de março. A maior parte dessas atividades foram supervisionadas pessoalmente pelo líder supremo, Kim Jong-un. E segundo especialista em estudos de não-proliferação de armas de destruição, seria o maior número de mísseis já disparados em um único mês pela Coreia do Norte. A última vez que isso ocorreu foi em 2016 e 2017, ao longo de dois anos. Após a série de sanções americanas e de agências europeias sobre a Coreia, Kim precisava de novos meios de financiamento de seu programa de armas como fundamento de seu modo dissuasivo frente às grandes nações. E Kim já havia anunciado uma nova arma estratégica em desenvolvimento a ser revelada ainda neste ano. Muito provavelmente, seja um míssil mais complexo, duradouro e com alta capacidade de carrear ogivas mais robustas. Um míssil barístico de longo alcance ou, pouco provável, mas não refutável, um submarino capaz de lançar mísseis de longo alcance. Neste momento, todos os mísseis lançados foram armas de curto alcance, como o KN-24, e os diversos testes fazem parte para melhorar sua precisão e confiabilidade. As resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas impedem os coreanos do Norte de testar mísseis balísticos e foram fortemente sancionados por seus programas de mísseis e armas nucleares. Os exercícios militares deste mês foram conduzidos, apesar das medidas de bloqueio e quarentena nas fronteiras impostas na Coreia, em um esforço para evitar um surto do novo problema de saúde global. A Coreia do Sul e os Estados Unidos haviam programado um considerável exercício militar na península que envolveria os espectros terra, ar, mar e espaço, porém adiaram as atividades em conjunto por causa da crise de saúde. Mesmo com grandes limitações econômicas, os coreanos do Norte conseguem acelerar seu programa de mísseis alimentados pelo comércio, sendo 86% da exportação do país direcionadas aos chineses, que recebem produtos metalúrgicos, minerais, manufaturados, têxteis e agropecuários. De toda forma, quem quiser parar os norte-coreanos não deve manter seus esforços somente sobre a própria nação, mas sim as nações que importam seus produtos. Do contrário, Kim continuará impondo suas ações e reivindicações perante os americanos, que nada conseguem fazer para impedir o programa de armas sem intervir na poderosa terra de Xi Jinping. Música 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 Música